Fala galera, vamos para mais um vídeo.info na área ali carregado de? Mas, o meu tá aromáticos. Aromáticos, e eu tô carregando feno. Ó, pesado em, 10 toneladas, parece que nem pesa nada, mas... Essa aqui, esse restinho do 200km, quanto quanto é a minha carga lá, eu vou fazer no manual, para ver. O meu é 467. Ih, vou ter que passar aqui para sair. É, senão dá dano, né? Hoje eu achei um capotado no meio da pista. Aí o cara não esperou não, passou do lado dele, empurrou ele. Um cavalo ali, ó. Aí abriu um espaço, aí todo mundo passou do lado. A esquerda. Ó galera, você que... Quer jogar... Você está chegando ao seu destino. E ter um registro. Ué, estranho. Esse, o quanto a giro aqui, não tem... O... O lugar certinho para você passar a marcha, não? Como assim? Esse caminhão aqui, ué? Por exemplo aqui, ó. Você passa no 15, 20, 25. Mil giros. Não tem... Igual o outro... Ou outros caminhões, ou outro. Tem uma parte vermelhinha que é o limite para você passar a marcha, né? Tá. Ou a parte verde. Igual no Eurotruck. Sim. Mas que eu estou aqui também não tem. É direita aí, né? Não, fica mais no... É, direita. Fica mais no barulho mesmo. Olha o cenário, gente. Olha o visual. Olha a batida. Abriu um pouquinho aqui, ó. Senão eu vou acertar a frente do outro lá, ó. Ou a carga em rosca. Tem duas opções. Coloquei no manual aqui agora. Estou quase que voltando, acho que pelo mesmo caminho. Olha o frio na barriga. Ó, vem aqui, ó. Parece que esse caminhão é ajeitado mesmo, né? Não quero comprar uma, eu quero comprar ele completão. Não quero ele basicão, não. Opa, cuidado aí. Ixi, o cara bateu. Ixi, o caminhão ia escapar. Bateu? Bateu. Ele bateu na guardia. Cuidado com o cara saindo. Acho que para sair de ser. Eu não sei que ele assustou comigo. Não, mas eu estava no limite, na linha. Ah, pode ser o delay, né? É. É, foi o delay. Você conhece o delay? É. Ponto com delay. Essa carga leve aqui, eu vou andar 200 por hora. Acelera ponto inf, que eu estou chegando, hein? Hã? Acelera que eu estou chegando, hein, ó. Calma aí. Eu estou treinando aqui ainda, no manual, não sei qual é o tempo certo de passar as marchas. Eu estou vendo aqui. Mais cedo, foi o João com o dedo pesado. Agora é puto com com o pé pesado. É, aqui está. Carga leve, né? Caminhão potente. Estou a 80 km por hora. Eu estou a 93 km por hora. Cara, eu estou em 12º ainda. Eu não sei se... Eu tenho que olhar. Eu acho que eu vou gastar muito combustível. Porque eu estou passando a marcha com o contagiário muito alto, sabe? Será que eu consigo, na visualização, assim, ó. Uma visualização, um like. Uma visualização, um like. Uma visualização, um like. Uma visualização, um like. Será que eu consigo? Então, eu estava dando uma olhada no canal. Tem uma média de 30 visitas, 30 pessoas assistiram e tal. Mas, assim, será que ela assiste e clica? Não. Tem vezes que não, viu? Não aplica, né? Eu estou indo atrás do cara aqui porque eu vou pegar direito aqui, ó. A direita? Então, eu vou subir, porque o meu é reto. Então, você vai lá comigo entregar, depois eu pego o outro. Então, vamos. Olha, vai entrar à direita e entra lá na frente. Vamos aí. Eu não tinha feito um trevo desse assim, não. Com essas pistas duplas, não. Só fiz com pistas simples. Eu também não, é. Isso aqui é bom pra bater. Você acha que vai acelerar, né? É. Porque, às vezes, na curva, você se mantém segurado. Aí você vai ver se você já parou lá no guardia-reito. E é isso? Quantidade de gente é essa aqui? Ixi, eu estou no... Agora eu não tabo aí. 13ª. É, tem bastante. Ixi, você está ligada. Nossa. O meu... Esse caminhão só vai até a 13ª. Aí eu estava mudando marcha e queria mais, mas não tinha. Direita de novo aqui, ó. Pra pegar a esquerda. Tem que reduzir. E o trânsito aqui está intenso, hein? Cuidando aí. Ixi, olha ali a pelota. Tudo parado aí. Deve ter tido algum acidente aí. Não é possível pra estar tudo parado desse jeito aí, ó. Aconteceu mesmo. Tem um caminhão dentro do outro aqui, ó. Aí. Estou chegando. Então eu vou passar pra cá, pra ir embora, o que? Vê de cima, gente. Deixei esse enroscado lá. Vixi, está batendo um no outro. Vocês estão fazendo briga de... É. Está sendo uma briga de galo, sabe? Olha lá, agora eu bato no trás. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Olha lá. Interessante. O cara está... O pior é que ele não entra em acordo, né? Olha, vem vindo o outro na... Nossa, velho. Está aberto. Resolveram os problemas já. Pra onde você foi? Pra esquerda aqui, aí eu só vim direto. Segue reto? Naquele lugar que tinha aqui os dois caminhões lá, pega pra esquerda. Ah, eu peguei. Vai embora reto. Vai embora reto. Monta um barulhão aqui do caminhão. Só faltou um admin aqui agora. Minha carga está torta, ó. Está mal amarrada ali, ó. Está faltando um pedaço de feno. Opa. Olha o Hilton. O cara vai bater em mim, ó. Onde que eu vou descarregar, gente? Está lotado aí onde você está, hein? Tá. Aqui está cheio. Eu nem sei onde que eu vou descarregar. Vou dar a volta aqui. Não achei ainda. O cara vai bater em mim, ó. De brincadeira. Bateu? O cara veio e bateu. Você está filmando? Se ele bateu, já dá um report. Pega o ID dele. Eu estou filmando. Então. Já pega o ID dele. Você filmou? Aqui. Estou tentando descobrir onde que é que vai me descarregar. Na empresa. É, dentro aqui. Deixa eu parar na câmera zero aqui. Ah, no, num beco aqui. Num container. Que legal. Vou te esperar no ponto de gasolina aqui. Está perdido. Ah, eu tenho R3 agora também Não dá mais, né? Fala a verdade Eu só vou sair daqui, tô morrendo de dor de ouvido Vou dar descansado aqui pra ver esse clássico Boa noite, até mais Boa noite User left your channel É duas viagens... é, vou passar aí pela oficina, na saída Então, mas onde você vai entregar em seu Rafael? Na... deixa eu ver aqui no aplicativo, peraí Darcy... Darcy Lee Usau Nossa, que nome Ó, o BR tá abrindo a América Truck Vou jogar um pouquinho Onde você tá, BR? Nem sei, deixa eu ver agora Aí, retrovisorei o sol lá, ó Olha lá o sol, que da hora Tem umas curvas, hein? Você olhou aí ou... O quê? Onde que você vai descarregar? Não sei lá fora Darcy Lee Darcy Lee Usau... 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 Sei lá como é que lê isso Darcy Lee... É um Szinho, né? Acho que é isso mesmo Ah, tá. Descobri aqui. Beleza Passa por... Eu ia pegar uma carga pra lá Mas não... Vai demorar Tô passando... Tô chegando perto da oficina Dá uma olhada aí no... no... GPS Eu vou pegar pra direita aí da oficina Se quiser ir saindo, devagarinho Depois lá na frente, depois do posto, pega a esquerda Só que tá cheio de... Tô chegando aqui já Olha no retrovisor a... a imagem Tô vendo aqui já Aí Só que tem uns caminhões parados aqui na porta Bom ponto Oi Eu agora eu tô... tô aprendendo a saber fazer o quê? Ah É... eu tô reduzindo da oitava pra quarta direto E indo pra quarta? Aham Como assim? Pra... fazer a curva, né? Até esperar Olha lá Você quando você faz o balão? Você... fazer a rotatória? Ah Pra você passar em cima da ponte? Sei Então Você tá na rodovia Aí você tem que entrar, não tem? Pra subir? Tem Aí eu... eu tô reduzindo pra quarta Ou pra terceira Mas de quarta dá pra entrar de boa Entendi Eu gosto de entrar em décima Faz a curva... Mas você freia junto, né? Não Eu aperto a embreagem Freio um pouquinho Depois acelero Não, mas você reduz de hora pra quarta de uma vez? Aham Mas você vai quebrar a caixa de macho, meu filho? Quebra não Não é arranho Você tá... Você apertando a embreagem, tá de boa Aí você vai soltando devagarzinho Fox TL ali, ó É... Matheus Depois que você faz isso, me fala Quantos mil giros que chega o seu caminhão Na hora que você põe essa macho Errei o... Ah Cara, tem um problema sério com essas trocas de macho Porque no... No Eurotruc é um No América é outro Aí eu aperto achando que eu tô... E aí... Ah, tá Aperto errado Como assim? Eu não entendi Você colocou uma mudança de macho diferente? Não É o mesmo botão Só que... Não sei porquê Aqui tá diferente Tá caixa alta no lugar E... Acho que meu caminhão tá reduzido direto Por isso que tá lento desse jeito Encosta pra direita aí, ó Tá no meio da pista Por quê? É o... Ó o Matheus Fox, é... Você tava um pouco no meio da pista, entendeu? Ah Ó o Davi Ó o Ponte O que você tá... Foi Ó o outro Tá ficando bom graças a você, cara Por quê? Porque você me ensinou muita coisa Ah é? O que que eu te ensinei? Fala pra mim Como não bombar Como não passar a macho errada O que que eu te ensinei? Fala aí Hã? O que que eu te ensinei? Não Tá falando Você me ensinou Você me ensinou O básico, assim Do G27 O resto O resto eu aprendi assim Eu fui aprendendo devagar Entendeu? Entendi Tinha um cara parado na pista ali, ó É, o Davi já tá xingando ele aí, ó Você viu? Eu não, nem vi no chat Bateram nele aí, ó É, bateram nele aí, ó Sei lá Ah que... Tem que subir aí, viu? É, tem um negócio Ele falou aí Me ensinou muita coisa E eu lembrei de um videozinho Que eu vi um dia Minha mãe me ensinou De uma peça de teatro do Caju de Totonha Aí ele fala Aí ele fala Minha mãe me ensinou A não fazer isso Tipo, a... Como é que é que fala? Tipo aqueles... Negócio que a mãe fala? Ah, se eu te pego Isso, continua fazendo isso Minha mãe me ensinou Um monte de coisa, entendeu? Aí coloca a mãe xingando o menino Tem um cara parado dali Não sei se... Ah não Tá parado, não tem ninguém não Rapaz, tu arisco nesse jogo Tu tá vendo coisas Tu arisco Tu arisco, tu arisco Eu não quero ficar sem jogar, não Opa, ai, ai O quê? Eu... Tava muito rápido na curva Sem a luz, fi Tá escuro O cara abriu a curva ali Achei que ele ia jogar em cima de mim, uai Giovanni, quantas horas cê tá já no... No América? No América? Ah No América eu tenho pouquinho Eu só tenho 22 horas só E no Eurotruf? Eu tenho quase 570 horas Nossa senhora Quanto cê tem, ô Info? Sei não Eu também não, mas tem pouquinho Se eu tiver duas horas é muito No American Truck? No Eurotruf? No American Truck Minhas viagens é 10km? 15km? Não Mas tem um pouquinho No Eurotruf? No Euro 580 Não, duas horas é brincadeira Eu tenho um pouco mais Mas eu não tenho tudo isso de hora não 500 horas, essas coisas Não tem não Mas isso foi depois que eu comprei o jogo né Fora quando... Mas é o ponto Eu tinha o jogo antes de comprar É porque... É porque... Eu tinha... Como eu troquei de PC Aí eu tive que reinstalar o jogo de novo Entendeu? Mas perde a hora? Hã? Mas não perde a hora, perde Não, acho que não perde não Não perde não Mas é porque eu perdi a prática Entendeu? Hã? É porque o Neal está falando de horas Você está falando que reinstalou o... Ou matou o PC Não, se eu não tivesse trocado Eu teria mais, entendeu? Entendi É Só que assim Essas 500 e poucas horas Que eu tenho A maior... Foi tudo no teclado Mas tem uma diferença Outra diferença também Ponto com Às vezes eu fico com o jogo aberto Por exemplo Umas meia hora ou mais Fazendo rota Ou mexendo em outras coisas Entendi Então acaba não sendo Jogadas Jogadas mesmo É... Depois eu olho aqui Pra você ver Porque no perfil Tem Na hora que você Abre lá o menu do jogo Fala quantas horas Ou dias Não sei Você tem de jogo Aqui no ETSFS Dá pra fazer uma estatística de hora Sim Ó Eu tenho 550 horas no total Quatro horas nas duas semanas É, aí seria as horas de viagem mesmo Não do jogo Sim, é Dá pra fazer É aí, Ponto Hã? Eu tenho quatro horas Nas duas últimas semanas Você viu? Pelo que eu fiz E aí, Berra Onde você tá aí Nesse Tô vindo pra Fresno O que que você tá carregando aí? Uma pedaço de tábua Aqui Um pedaço de tábua Você tá aqui nos Estados Unidos? É madeira cerrada Tá nos Estados Unidos? Estados Unidos Tô nos Estados Unidos Quem que é esse cabra que tá me atrapassando aí? Vai lá de Elco Vira a direita aí, viu? É, eu coloquei a rota aqui Não tem como ir direto não Ah, nem se quisesse Tá fechado assim Porque é fim de rodovia, né? Ou não Ou continua pra lá É É fim E lá vai combustível Enchi o tanque na viagem anterior Já tá com Já Era 500 e pouco 250 litros Já tá aqui, ó Vai Parou? Parei Eu só Tava querendo ver O que que deu aqui na frente Ah, não Olha aqui Ah Vira aqui Eu sei que é a direita Eu só tô vendo o cara estacionar ali, ó Não Vai lá que bargunso Ah, bateu na árvore Não Para aí Você viu o cara estacionar A esquerda A esquerda A esquerda Que vai ser uma futura empresa Ou um posto Deixa o cara Deixa o cara virar primeiro Para antes Eu não Ele esperou Vou abrir bem aqui Pra não pegar a carga dele Só Eu vou abrir o cara estacionar ali, ó Eu vou abrir o cara estacionar ali, ó A plantação de mandioca dele Você tá conhecendo mesmo a mandioca, hein? Nossa, onde que eu tenho que pôr? Deixa eu ver se tem alguma carga aqui Tem pra elco Oh, meu deus Esse elco tá me perseguindo Tem que pôr lá dentro, ó Essa é a primeira entrada aí A outra O negócio é entrar devagar Aí vai pegar E eu acho que vai enroscar o caminhão Ó, isso aí, ó Ó O zingradar, você vê do outro lado É verdade, né? Eu vou derrubar tudo É, que zingradar, dê ovo Papai, cada lugar É É Tá ficando bom, hein? Tô, você viu? Até eu não tô acreditando que eu tô colocando tantos caminhões aqui, não Mais uma viagem, galera Ó, aguarda aqui, ó Caminhão descafegado com sucesso em que já entrou em que é sucesso Eu tinha habilitado o rank motorista um dia pra testar Tem que colocar pra rank da empresa, né? Nível 8, hein? Vou mudar pra você PayPal Ô, pague seguro Mas já? Você já tá no nível 8? Cheguei nível 8 Ah, eu cheguei agora também É, eu cheguei agora Beleza, galera Não sei se eu compro Zuma E mande aquele Likezinho Vamos ver se nesse vídeo o pessoal vai Uma visita pra... Cada visita um like Tá, mas no fim do vídeo que você fala O cara não vai chegar até aqui Tem que chegar, ué O cara que chegar, ele vai estudar Então aquele que deu... Opa Eu tava pensando em fazer uma promoção daqui uns dias Tipo assim, colocar no fim de um vídeo de comboio No fim lá, colocar alguma coisa, entendeu? É, aí você já... Pra ver quem chegar lá Que vai chegar a ver o que tá... Falando o que tá descrito Coloca uma descrição, sabe? Quando você coloca no fim do vídeo Mas no fim é muito fácil Porque eu posso ir lá no final Assistir só o final Mas vocês não sabem qual vídeo que vai tá? Eu vou fazer... A gente vai fazer vários Eu vou falar que vai tá, entendeu? Vai ter uma surpresa no fim do vídeo Aí chega no fim do vídeo Veja o próximo vídeo do comboio Beleza Beleza Falou galera Que susto Apareceu um caminhão do nada Aí